Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo vamos fazer a minha terapia tão boa, que me faz tão bem conversar com vocês, ler os comentários que vocês deixam. Ai que delícia, gente, me ajuda muito, vocês não imaginam o quanto. Quem veio me ajudar hoje foi a filha e ela tá escolhendo um vídeo pra falar agora. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês o perfume que eu estou usando nesse vídeo. Já estou usando sim, só vou mostrar pra vocês. Ah, mas vai dar uma reaplicada, que é o Frescor Maracujá, aquele da linha Ecos. Quem viu a chegadinha, quem acompanha os Claudinhas principalmente, sabe que eu tinha um certo quê com esse perfume. E o Vini me mandou, gente, sem saber ele me mandou. E agora eu estou, assim, matando, assim, aquela, uma certa antipatia que eu tinha dele. Mas não era dele, era da pessoa que usava. Então eu estou, assim, usando, me deliciando. Tenho recordações, sim, mas aquelas recordações ruins estão ficando mais opacas. Estão surgindo as recordações boas da época que eu usava. Então, acredito que estou vencendo a antipatia que eu tinha, que eu olhava, via ele nos catálogos e tal, me dava aquela repulsa. Acredito que vou vencer. Ainda estou na luta. Acredito que vou vencer. Ele é tão gostoso, né, gente? É tão gostoso, tão fresquinho pra esse calor que tá fazendo hoje. Tá calorão, gente. A nossa sorte que aqui bate um vento bem gostoso, uma brisinha boa. Né? Quer passar? Quero. A filha adorou o cheirinho. Acho que ela nem chegou a conhecer porque ela era pequena quando... Mas... Não, tá bom, tá bom. Ele é bem docinho. É, ele tem um adocicado, né? Não precisa passar tanto, assim. Ele tem um adocicado, o azedinho do maracujá, mas é um adocicado, né? Então tá aqui, olha. Já dei uma ousadinha. Vocês viram quando chegou. Se quiserem que eu fale dele, eu falo, gente. Eu falo. Porque eu nunca falei, né? E a mim não custa nada falar porque... É como se fosse um lançamento pra mim. Como se fosse um lançamento. Estou vendo esse perfume de uma outra maneira. Um lançamento, realmente. Ele chegou pra mim novamente como um refresco. Não só de perfume pro calor, mas naqueles sentimentos que ficam, ele chegou como um refresco. Se vocês quiserem, eu falo dele sim, viu? Muito bom. Coisas naturas. Essas coisas ecos da natura são sempre muito boas, né? Muito boas. Gente, eu não avisei ainda no Instagram. Eu não avisei em nada na Abacomunidade. Em fevereiro, continuou 25% lá na Pajada Maria, viu? É só escrever Claudinho. O cupom desse mês é Claudinho. 25% em qualquer valor, tá bom? Ai, que delícia. Então, filha, deu tempo já de arranjar aí o vídeo? Deu? Já achei. Já achou? Então, qual vai ser? Vai ser o top 10 perfumes doces da Ohana. Ah, aqueles top 10. O pras formiguinhas. Então, vamos lá, filha. Vamos ver quem veio. Deise. Mais linda e sabe de tudo essa gata garota. Que mulher sábia. A Deise, minha norteira. Um abraço, minha querida. Ai, ela é muito, muito querida. Um abração. No vídeo... Ah, pra fazer a comparação entre o Angel de Moulis Cicuette e o Hello Beauty da La Rive. Não são parecidos. Uma pena. Queria muito que fosse, viu? Mas não são, não. Por falar em Angel de Moulis Cicuette, eu fiz o tour por uma parte dos meus perfumes importados. Gente, se vocês não viram ainda, eu vou deixar o link aqui, tá bom? E vocês cliquem e dêem uma olhadinha lá. É uma parte que se for mostrar tudo, fica muito comprido. Eu quero mostrar um por um, porque todos têm que brilhar. E tem muita gente que não sabe quais eu tenho. Então, eu sempre vou mostrar. Se tem curiosidade, pergunto se já tem vídeo. Eu falo qual tem. A pessoa olha lá. Com respeito tanto aos perfumes e a vocês, né? Então, por isso que eu quero mostrar um por um, tá bom? Então, olhem lá, tá? Vamos ver quem veio nesse vídeo. Lana Resenhas. Amei sua resenha. Muito obrigada, minha querida. Um abração, viu? Joita Almeida. É prata e a Rosilene. E eu bronze. Quem que foi o ouro, então? Foi a Daisy? Foi. A Daisy foi ouro. Menina Arteira foi ouro. Menina Arteira adorada. Um abraço pra vocês. Logo, logo tem medalhinha aí, viu? Um abração. No vídeo... The Voice of the Snakes. O Mamba de Clauque. Ai, gente, que perfume intrigante. Muito gostoso. Vamos ver quem veio. Adriana Pugliese. Claudinha, boa tarde. Ai, que linda. Parabéns pelos 11 mil inscritos. Ai, que lindo, né, gente? Somos mais de 11 mil, não é? Cada um com o seu alguém aí, com a família, com seus pets. Somos muito mais de 11 mil, fora o amor envolvido, né? Como diz o Linho, muito amor envolvido, muito amor na causa. Então, muito obrigada, minha querida. Estamos com você. Abraços perfumados. Claudinha, 20 mil. Muito obrigada, minha querida. Ela colocou foguetinho, abraços e festinha. Um abração, viu, minha querida? Easy Cris. Linda, estampa muito bonita. Amei. Boa noite a todos. Ah, muito obrigada. Um abração. No vídeo... Ah, perfumes almiscarados. Aí, quem quer saber mais sobre o almiscar, tem esse vídeo aí antigo, lá da churrasqueira ainda. Deem uma olhadinha lá pra saber mais o que é o almiscar, como é extraído, o que é agora. As duas faces, né, dessa nota. E é bem interessante. Dei uma olhadinha nesse vídeo, viu? Vamos ver quem veio. Renata Aidu. O Terena é perfeito. Ah, então, minha querida, eu também achei ele muito bom. Usei ele um tempão. Um tempão. De repente, as pessoas começaram a falar que ele tava cheirando a canela. E eu achei, assim, muito estranho. Deve ser um novo lote, alguma coisa que deu errado. Eu não senti, o que eu tinha era muito bom. Aí, eu coloquei no meu leilão da causa e já foi. Tá fazendo alguém aí muito feliz, né? E agora eu tenho o Fama Intense. Tenho o da Primacial, que também é excelente. Então, tô muito contente com esses aí, com esses contratipos do Narciso Rodrigues. Muito bons, realmente, né? A almíscara é uma nota, assim, que não pode faltar, né? É muito gostosa. E ela tem outro comentário aqui. Vamos ver. Arroba perfume nosso de cada dia. Claudinha. Tem um dune praticamente cheio e original. Olha, gente! Que maravilha, minha querida. Muito bom. O meu tá... Uma metodinha. Ele tá difícil de encontrar. Quero te enviar. Nossa! Nossa! Sério, minha querida? Você quer me enviar? Nossa! Manda teu e-mail. Ô, minha querida, é o e-mail do canal. Eu vou por aqui, ó. Perfume é vida. Arroba de e-mail.com Filha, marca pra mim aí que eu tenho um link pra colocar em sete minutos. Perfume é vida. Arroba de e-mail.com Esse e-mail do canal. Eu deixo todos os dados aí. Minha querida! Um dune! Gente, que perfume maravilhoso! Invernal. Perfume assim de red carpet. Adoro! Adoro! Perfume maravilhoso! Minha querida! Um abração! Nossa! Me pegou de surpresa, gente! Nossa! Um dune! Vini. Eu achava que perfume doce não era pra mim. Mas depois de conhecer o canal, comecei a experimentar perfumes fora da minha zona de conforto e foi ótimo. Mucalate é um perfume que antigamente evitaria só de olhar a pirâmide olfativa. Hoje acho ele maravilhoso, muito equilibrado, morninho e sensual. Miel e limone também é muito bom. Envelopa a gente como um cheirinho acolhedor. Sim! É um perfume que levanta meu astral. Já o unicórnio não é pra mim. Acho ele doce demais. A unicórnio é bem doce. Agora o mel e limone levantam o seu astral. O meu e da filha levantam a vontade de comer. A vontade de comer é isso aí. Melhor nem usar ele perto da gente. A filha passa direto nele. Quando uso, sinto que tomei banho de leite condensado. É, ele é bem doce. Ele tem leite, tem sorvete, tem tudo que é doce ali, gente. O unicórnio é mais pra quem já é formiga profissional. É. Isso aí. Um abraço a todos e rumo aos 20 mil. Ô, meu querido. Tá experimentando coisas almas. Que bom, viu? É sempre bom a gente conhecer, né? Um abração, viu? No vídeo... Ah, flora botânica da Ohana Kameala. Foi um... Testando perfume em tempo real que eu fiz bem antigo, onde eu passeava. Ai, que saudade. Já meu filho fez uma cara de saudade. Ai, gente. Vamos voltar a fazer. Vamos voltar assim, viu? Estamos tentando, estamos lutando para isso, né? Vamos ver quem veio. Lisete Moraes. O flora botânica da Balenciaga tem quatro contratipos. O botânica da Adel, maravilhoso. O flora da Ohana Kameala, maravilhoso também. Os dois lindos, né, gente? Os dois maravilhosos. Nossa, são os dois que eu conheço. O Menta mais Rosa Turca, da Lola Perfumes. E o Lavanda e Algodão, da Casa Marrogani. Nossa, o Lavanda e Algodão, é? Eu não sabia, não. São fragrâncias parecidas com o flora botânica, mas de fixação e projeção bem menor. Ah, que coisa, esse eu não sabia, esse da Lavanda e Algodão. Esse eu não sabia que era, não, viu? Achei que fosse uma coisa bem mais calminha, né? Lavanda e Algodão. Porque o da Ohana e o da Adel já são perfumes que já ficam na pele, né? Que tem aquela floralidade, aquela coisa mais verde gostosa, né? E uma rosa bem gostosa. Que coisa, né? Olha, eu não sabia, gente. Muito obrigada pela informação, viu? Um abração, Lisete. Espera aí. Aqui. Cecília Vlima. Faz um vídeo dos perfumes da Bulgari. Obrigada. E amei seu colar. Ah, muito obrigada. Qual será que é? Ah, esse aqui. Sei, eu vi daqui. Tá aqui, inclusive. O que a Val me deu de presente. Adoro aquele colar também. Pra eu fazer perfumes da Bulgari? Isso. Eu fiz o que eu tenho da Bulgari, que é o meu monjasmin no ar. Fiz ele. E o contratipo dele da primarcial. E esses dias eu fiz o da nossa querida Lady, que é a Márcia, né? E ela mandou pra mim o F-190, que é o da Bulgari por fama. E que eu não tenho o Bulgari, mas agora eu tenho o contratipo, né? Da primarcial, que é maravilhoso. Muito lindo. Dá uma olhadinha aí nesses vídeos, viu, minha querida? Que talvez você goste e seja útil pra você, tá bom? Um abração. No vídeo... Contratipos do Miracle. Vamos comparar? Vamos. Patrícia Mello. É verdade. Ele é um perfume marcante, não porque seja bomba. O Miracle não é bomba, né, minha querida? Mas ele é marcante. Quando uso ele, que no outro dia vou lavar a roupa, me dá uma peninha, porque a roupa está cheirando o Miracle. Mas tem o que lavar, é verdade, né? Não tem jeito, né? Tem que lavar. E realmente ele fica... Não que a gente tenha que passar muitas borrifadas, mas onde ele cai, ele fica o cheirinho. Um cheirinho gostoso, delicado. Só que fica por horas. É incrível esse perfume. Muito gostoso. Eu usei essa semana junto com o contratipo dele, que não sou boba nem nada. Eu economizo os dois, né? É lógico. E é muito gostoso, realmente, né, minha querida? Um perfume muito, muito claçudo, inclusive. Um abração, viu? Cristina Machado. Tá linda, Claudinha. É tão bom falar de perfume sorrindo, né? Ainda mais da Orrana. Beijos. Ah, perfume faz sorrir, gente. Perfume faz... Ai, como eu gosto. Como é bom. Como é bom falar do que a gente gosta, do que faz bem pra gente. Outras pessoas entendem. O que é ruim quando você fala pras pessoas. E as pessoas, tá? É um perfume. Tá, mas é só mais um perfume, sabe, né? Aí, não. Quem a gente encontra, assim, que entende que não é só mais um perfume. Que tem outras coisas envolvidas. Ah, é uma delícia a gente falar, né, gente? É muito bom. E aí, dá vontade de ficar falando o tempo todo. Um abração, viu, minha querida? No vídeo. Top 3 masculinos da primarcial. Há pedidos, participação do marido. Ele que deu, né, gente? Ele que fez o top 3. Emerson Bonfim. Gostei dos dois primeiros. O do Minotauri é horrível como original. KKK. Olha, cê fala. Ainda bem que sou eu que tô lendo e a filha. Porque o marido ia ficar tristinho. Tristinho, tristinho, porque ele ama o Minotauri, ama demais, tanto o original, antigo, porque o novo não, o novo não, o novo toma aguinha. E ele ama muito o contratipo dele. Então, ele ia ficar tristinho, viu, porque o contratipo tá melhor, tá igual o antigo e o original tá uma aguinha, viu? Ele ama e fica muito bom na pele dele e ele tem uma história com a nossa vida. Cruza, né, gente? Então, a gente tem um amor muito especial por ele. Mesmo se não tivesse essa história de amor junto, a gente ia gostar muito dele mesmo. Do mesmo jeito. Um abração. É que gosto é gosto, né? Um abração, viu? EasyCris. Mucca. Ai, que cor linda. Chocolate preciso. Ah, o Mucca é lindo mesmo. A cor dele é linda, é o que o Vini tava falando. É um perfume lindo, a cor é linda, a fragrância é gostosa, é equilibrada. É um perfume muito gostoso, realmente. É daquele doce que a gente não enjoa. Ao contrário do unicórnio, pra quem não é formiga profissional, vai enjoar. Então, o Mucca é muito bom, realmente. E o chocolate é delícia, é delícia, gente. Muito gostoso, realmente. Mas é sempre doce sensual, assim. Muito bom, viu? Um abração, né, querida? No vídeo... Uma lavanda elegante, um perfume chipre, terapia num frasco? Haha! O de lavander, do Ateliê Cegal e Baruti. A tisvia, a tisvia veio. Ai, como não chegamos antes, like maravilhoso. Sim, Claudinha. O de parfum e lavander portofino. Muito difícil no Brasil. É o parfum e o de parfum como rei e rainha em concentração. Amo muito. O de lavander, leiring com floral, como bezo de langue ou jasminha maravilhoso. Gente, eu tô testando o bezo de langue e agora ela tá falando que fazendo um leiring com lavander fica maravilhoso. Já vou fazer esse teste. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Eu estou testando aquele. Vou fazer um leiring com esse. Maravilha de dica! E eu conto pra vocês como ficou. No dia que eu falar do bezo de langue, eu falo desse leiring aí e digo pra vocês como ficou, tá bom? Mais uma dica da perfumista. Maravilha! Obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada, realmente. Um abração. Que legal! E a Regina G com o girassol. Ah, muito obrigada, querida. Um abração, viu? No vídeo... Chega a dona histórica. Vem ver! Foi aquela chegada da Clauque que a caixa parecia uma caixa de micro-ondas. Lembra? Ah, eu lembro! Vamos ver quem veio. O Vini. Como é que eu ainda não tinha visto essa chegadona? Ele pôs... Uau! Aproveitando, vou pedir a resenha de dois perfumes do Clauque que eu tenho decante. Acho maravilhosos, mas ainda não estão no canal, eu acho. Ah, vamos ver, meu querido. Of The Wind, que é o Tandau de Dipitique. É, eu acho que eu não falei dele ainda. Realmente não falei. Vou olhar lá, mas eu acho que eu não falei, não. O Amulete com uma de Tiziana Terenzi. Amulete? Não falei ainda. Verdade, acho que não. Eu falei de alguns, mas acho que eu não falei dele ainda. Vou falar, meu querido. Um abração a todos e rumo aos 20 mil. Tem algumas coisas do Clauque que eu não falei ainda, que eu estou testando pra falar, viu? Tem bastante coisinha dele que eu não falei ainda. Vou marcar, passar na frente, tá bom? Um abração. Maria de Lourdes Scarpa Duarte. Oiê, conheci a Ohana por você. Amei o que comprei. Amei o que comprei poemi. Ohana é sensacional. Obrigada, linda. Ohana é sensacional. Poemi é sensacional. Tantas coisas da Ohana que a gente pode falar. Compre de olho fechado que não haverá arrependimento, gente. E é assim mesmo. Muito obrigada, minha querida, pela confiança, viu? E muito obrigada pelo retorno. Fico muito feliz que você tenha gostado. E desejo que você seja muito feliz com os seus perfumes. Muito mesmo, viu? Um abração. No vídeo... No vídeo... O perfume da princesa que despertou pra vida. Que é o Burberry Hair Blossom. Joita Almeida. Ah, ela veio aqui falar da... Fazer aquele tutorialzinho de como receber todas as notificações. Já que o YouTube, né? Tem dado umas pisadinhas bem grandes na bola, né? Então, ela diz que é pra colocar... Não é pra colocar a inscrição nos personalizados. É pra colocar todos. Colocar no sininho lá. É pra fazer a notificação todos. E o sininho vai ficar cinza. Se colocar personalizado, o YouTube vai falar... Ela quer receber de um, mas não quer receber outro. De um tipo, nem de outro. Então, de repente, ele não avisa de quase nada. Tá certo? Muito obrigada, minha querida. Ela tá fazendo isso em vários vídeos. Muito obrigada, viu? Um abração. E a Paula Romy com emojis. Ah, um abração, minha querida. Um abração mesmo. No vídeo... Acabados de fevereiro, produtos mais perfumes. Ah, mas esse fevereiro bem antigo, viu, gente? Bem antigo. Lá da churrasqueira ainda. Nossa, vamos ver. Rosilene M. Sempre tive curiosidade no protetor solar que você usava. Ia perguntar em algum vídeo. Que bom que já descobri. Hashtag Claudinha Flix, rumo aos 20 mil. Ela mandou o Cactus, o Girassol, a Baleinha, a Corujinha, a Estrelinha Cintilante e o Coração. Ah, minha querida, muito obrigada, viu? É, eu uso sim, gente. Pra trabalhar, eu usava aquele com cor, né? Que já fazia como se fosse uma base já. E ficava tudo bem. Mas em casa não uso com cor, não. Uso aquele sem cor mesmo, viu? Acho bom também, acho muito bom. E usava também do Avon, sem problema nenhum também. Gosto também. Bem sequinho. Um abração, viu, minha querida? Rosilene M. Claudinha, você tá linda. E amei a capa do vídeo. Preciso de um perfume doce pra descobrir esse gosto. Rumo aos 20 mil. Ah, e tem várias dicas. Desde os que não são tão doces, ao extremamente doce. Eu fiz uma transição aí, do menos pro mais. Dá uma olhadinha e vê qual que você acha que pode encaixar aí na sua necessidade, tá bom? Um abração, minha querida. Muito obrigada, viu? No vídeo, os queridinhos dessa semana. Perfumes queridinhos dessa semana. 22 do 2 a 29 do 2 de 2020. Gente, faz tempo. Faz tempo, lá da churrasqueira ainda. Ah, Tatiana França, 11 meses. Amo o jeito como você borrifou sem dó o surreal utopia. Maravilhoso, né, gente? Que perfumaço. Tá nos meus tops da Avon. Ela colocou coração e beijinho. Tô aqui na missão maratona. Aí colocou festinhas e mais beijos. E muito obrigada, viu, minha querida? Será que a sua missão maratona já acabou? Continua? Tá muito vídeo pra... Deu uma trégua? Como é que é? Conta pra gente, tá bom? Um abração. Lido lendo. Nem vi tudo e já dei like. Amo Ohana. Pode ser doce, floral, fresco. Tudo que a Ohana faz é delicioso. Desses que você mostrou, eu amo torta de limão. Olha lá. Comprei o frasco gigante dele. Beijo, Claudinha. Sempre torta de limão. Torta de limão é maravilhoso. Maravilhoso. Adoro. Ele dá vontade de comer, gente. Nós dois são muito gulosos. Muitos, muitos. A gente não quer que eu fale isso. Todo mundo diz que é gostoso. Não, mas deve ter mais alguém que também... Só a gente que fala. Todo mundo acha ele gostoso, mas ninguém comenta. Deve ter mais alguém que acha. Um abração, minha querida. Rosilene N. Não conhecia esse florato a cerejeira em pétalas. Ah, ele saiu de linha, minha querida. Uma pena. Uma pena realmente, porque ele era muito cheiroso. Um perfume diferente. Na época, ele foi lançado na época errada. Ele foi lançado na época que começou aquela onda de gourmand, de la vie. De, sabe assim, aqueles perfumes muito doces. E ele saiu. Ele não era nesse estilo. Foi uma pena, porque ele era muito gostoso. Mais floral, assim, uma delícia. E um toque muito elegante nele, sabe? É uma pena. Eu tenho e eu uso bem pouquinho. Ele deu vontade de usar ele agora. Não tem uma vez. Não tem. É, mas eu vou usar. Me deu vontade de usar ele agora. Ele é muito cheiroso, viu? É uma pena que poucas pessoas conheceram. Poucas pessoas conheceram. Uma peninha mesmo. Um abração, viu? Cicleide Frisman. Uau, Claudinha. Lindona. Muito obrigada. Muito obrigada, minha querida. Um abração. Ai, peraí. Que coisa aqui, filha. Ih, vai mais aí. Elisângela Leônidas. Vou deixar aqui meu pedido pra Sabrina. Quem sabe ela me atende. Queria tanto que ela fizesse o inspirado do Ametisse Eclat de la Lique. O perfume difícil de achar. Beijos, Claudinha. Ah, eu vou mandar pra ela esse pedido, tá bom, minha querida? Eu mando pra ela. Vamos ver o que ela fala, tá? Mas escreve também. Diz que você já pediu pra mim pra reforçar, tá bom? Um abração. No vídeo... Top 5 perfumes para usar em entrevista de emprego. A Andresa Dantas. Que linda. Sempre arrasando de lenço. Ai, obrigada, querida. Adorava esse óculos também. Era o vermelho, né? Desejo melhor pra quem está à procura de emprego. Ah, eu também, viu, minha querida? Eu também, que as pessoas que estejam procurando, que estejam tendo sucesso nas entrevistas e que consigam, sabe, uma vaga aí e que seja um salário digno. Que suba emprego também, né? Vamos, 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 vamos para a gente. Ai, um minuto, né? Enfim, que Nossa Senhora os acompanhe sempre. Ela mandou muitas rosas, muitas rosas. Ah, minha querida, um abração, um abração, viu? Que essas rosas caiam sobre a cabeça de cada um e que seja, assim, sabe, aquele empurrãozinho que ainda esteja faltando para serem contratadas, né? Que seja, um abração. Marcia Sevinsky. Oi, lindona, estou ansiosa esperando o chegado ao Hannah, o Prada La Femme, o Lemon e Hannah e o Goldia. Ótimo vídeo. Nossa, esse Prada La Femme eu não conheço, eu conheço o Flunker dele, que é o Splash. Agora, esses outros dois, menina, que delícia, espero que você goste muito. Quando foi esse comentário? Sete dias. Será que já chegou? Ai, conta pra gente o que você achou. Mas lembra sempre. Chegou, dá uma olhadinha, né? Mata a curiosidade. Mas deixa lá. Depois de uns dez dias, né? Deixa quietinho lá no escuro. Depois de dez dias, você começa a experimentar realmente. E aí você vem contar, tá bom? Conta quando chegar e depois conta quando você começar a experimentar de verdade. Aí eu fico super curiosa, gente. Vem contar, tá bom? Um abração. Rosilene M. Vídeo super útil, vale atualizar. Vocês acham que vale atualizar, gente? Perfume pra quem tá procurando emprego? Eu acho que vale. Será? Na época não deu visualização nenhuma. Quanto que deu? Ai, eu acho que deu duzentas, cento e poucas. Não deu visualização quase nenhuma. O pessoal não se interessou. Fiz pro feminino e fiz pro masculino. Quase ninguém que assistiu. Eu não sei se agora... Eu acho que foi feito antes da pandemia. Agora, na época de pandemia, não sei, gente. Não sei. Não sei se vale, se o pessoal tá interessado nisso. Perguntaram e eu redirecionei esse vídeo. E mesmo assim não aumentou a visualização. Ah, então não. Eu acredito que o pessoal não tá mais interessado, não. Se tiverem, fale, gente. Mas acredito que não vale muito, não. As pessoas não estão tão interessadas assim, não. Espero que quem viu que tenha ajudado. Um abração. Julinho. De vez em quando eu gosto de um docinho. Não exagerado. Fiore Miami é meu mix de frutas. Ah, é uma delícia, né? Nectarine Blossom e Honey é meu pesseguinho doce. Mel e limone nessa tortinha de limão. Esses três eu uso e gosto muito. Unicórnio é mesmo uma confeitaria inteira. Mas esse não consigo usar. Dou uma ou duas borrifadas no ar e sinto o cheiro igual você fez. Ah, Claudinha. Agora deu vontade de tomar sorbete na casquinha. De creme, morango e tudo que não possa. Beijão, Claudinha, Bárbara e pessoas lindas do canal. Ai, mas é, né, meu querido. O ruim de perfume doce é que desperta vontade de comer. É, exatamente. A gente fica esses de sobremesa aí. Que tem perfume doce que não é sobremesa. E tem perfume doce gourmandzão que é sobremesa. Aí vem aquela vontade, né? Ah, também não são todos. Mas aquele bendito, o de torta de limão. Um abraço, meu querido. Top perfumes surpreendentes Adel. Vamos ver quem veio. Cláudia Gomes. Ai, Claudinha. Preciso anotar suas dicas. Mais uma casa pra conhecer. Você vai adorar, minha querida. Você vai adorar o Adel, viu? Tem coisas muito lindas lá também. Acredito que você vai gostar. Depois você conta pra mim, tá bom? Um abração. Roby Fiodorovitch. Torta de limão é tudo de bom. Tá lá. Ali, vou falar em torta. Me deu vontade agora. Deixa eu abrir o iFood. Limão com mel me interessei nessa fragrância. Ah, é muito gostoso, viu? É muito gostoso. Tá lá, falando da torta. Um abraço, meu querido. Maria Ângela Catalani, no vídeo Claudinha 503. Ela mandou aplausos. Muito obrigada, minha querida. Um abração, viu? E a Fabiana Fernandes. Vamos ver aqui. Claudinha 20 mil e um ramalhete. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abração. No Claudinha 386. Dullian Barts. Preciso de um hidratante parecido com o perfume La Panthère da Cartier. Alguém pode me ajudar? Olha, minha querida, eu não conheço. Se alguém conhecer, escreve aí, por favor. Agora, se você já tiver o seu La Panthère, faça o hidratante com o cheiro do La Panthère. Eu tenho a receita pra você fazer com qualquer perfume que você quiser. Eu vou deixar o vídeo aqui, ó, ensinando como faz. E você faça. Ou então, compre o contratipo que o Clauque tem, que é muito bom. E faça com o contratipo. Faça o seu hidratante com o cheiro do perfume que você quiser. Tá bom? Olha a dica lá. Faz muito bem pra pele. E você fica com o cheiro do seu perfume preferido. Tá certo? Agora, se alguém já souber de um hidratante que seja parecido, conte aí. Aí ela fica com as opções. Ela escolhe qual for a melhor. Tá certo, minha querida? Um abração. Maria Lúcia de Oliveira. Rumo aos 20 mil. Ah, um abração, minha querida. No vídeo Claudinha 503. Patrícia Moreira. Ai, gente. Não dou conta dessa fofura que a Claudinha... Fofura que não falta aqui. Tá uma fofura só. Vontade de guardar num podinho essa linda. Ai, ai, ai. Ô, minha querida. Muito obrigada pelo carinho. Um abração, viu? Kátia Moura. Eu não gosto dos docinhos, mas gosto de te ver falando de perfumes. Um beijo em todos. Ah, muito obrigada, minha querida. Que bom. Não gosto dos docinhos, mas assisti o vídeo. Muito obrigada. Agradeço demais, viu? Um abração. Ai, que legal. Ah, no vídeo Claudinha 503. Ah, Bruno Guedes. Oi, Claudinha. Tudo bem? Lembra que te perguntei sobre os contratipos da Ohana Kameala, do One Million Look e One Million Privé? Me lembro, meu querido. Eu não pude te ajudar porque eu não conhecia, né? Então, resolvi comprar os frascos de 15ml. Menina, que perfumes perfeitos. Ele escreveu. Ai, que maravilha. A Ohana Kameala virou minha marca preferida de contratipos. Ai, eu falo. Ohana Kameala é caminho sem volta. Ai, eu falo. Não tem jeito. A gente se apaixona. É tudo muito lindo lá. Atendimento. Ela, os perfumes. Tudo. É tudo muito lindo. Que bom, meu querido. Eu fico tão feliz que você tenha gostado. Fico muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada pela confiança, mesmo tendo falado pra você que não podia ajudar. Mas você confiou do que eu falava na Ohana, né? E eu fico muito feliz e muito agradecida, viu? Muito obrigada mesmo. Um abração. Seja muito feliz com seus perfumes. Muito mesmo. Muito mesmo, viu? Um grande abraço. Rabi, eu amo perfumes doces, mas com moderação. Na época certa e sem serem diabéticos demais. Com certeza vou incluir algum desses nos meus decans Ohana Kameala mais pra frente. Beijos e Claudinha 20 mil. Ah, sim. Tem tudo com moderação. Eu também, em alguns perfumes que eu mostrei nesse vídeo, eu consigo usar no calor. Eles são docinhos para o calor. Alguns impossível. Não dá. Realmente, minha querida, com moderação. Um abração. No Claudinha 503. O Vini. Claudinha, vi que você está usando esmalte e o batom da chegadinha. Sim, meu querido. O batom hoje não é aquele. Mas o esmalte é, ó. Olha aqui. Lindíssimo. Gente, ele dá um efeito. E tá só ele. Não tá assim, cobrindo nenhum não, viu? Olha que coisa linda, gente. Ai, mas é muito lindo, viu? Ele é muito bonito. Nossa. O frasco dele não tá aqui mais. Deixa eu ver. Eu guardei. Mas olha, ele... Deixa eu ver. Não, aí eu guardei. Ele é muito lindo. Batom, fiquei super feliz. O esmalte é lindo. Dá um efeito muito legal na câmera. Espero que ao vivo seja bonito também. É muito lindo, meu querido. E o batom combinou com você. Tudo ajudando a realçar ainda mais sua beleza natural. Ai, meu querido. É um gently, mano. É um lino orteiro. Ele passa o rodo em Brasília. Mas é um lino. Mas é um lino. Mas é um lino. Ô, meu querido, muito obrigada, viu? Eu tava louca pra um esmalte assim, sabe? Com esse efeito prata. Eu falei prata, mas não é que é prata. Eu esqueci o nome. Olha que coisa mais linda, gente. E eu mesma fiz em casa, sabe? Nada muito... Olha isso. É muito lindo, sim. Dá um efeito demais. Eu fico imaginando em cima de outras cores também. Deve dar um outro tipo de efeito. Coisa linda. Lindo, lindo mesmo. Realmente. Muito obrigada. Que bom gosto. Que olho esse menino tem. Um abração, viu? Zuleika. Apesar de serem os doces, sei que a semelhança com os originais deve ser das melhores. A Orhan arrasa. Arrasa. Obrigada pelo vídeo que tem pra todos. Beijão e paz profunda. Ah, um abração. O vídeo da chegadinha do dia, que foi aquele que o Julinho mandou. Que tem várias coisas, né, gente? André Mievas. Mandou um monte de coração e flores. Muito obrigada. Um abração, viu? Aline pede. Ah, meu vídeo. Claudinha falando comigo. Amei. Obrigada, Claudinha. Maravilhosa. Um abração, minha querida. Ah, tem outro dela. Perfume com cheiro de confeitaria? Já preciso. Vou lá no site agora. Tem mesmo. Tem cheiro de confeitaria. Aí, alguns, assim, parece que você fecha o olho, parece que você tá dentro de um daqueles... Ah, eu esqueci o nome. É, mas parece que você tá dentro de uma confeitaria, realmente. Muito gostoso. É daquelas fábricas de doce, né? É, parece que a gente tá, sabe? Muito gostoso. Tem cheirinho de doce, gostoso. Não é artificial, sabe? Não é igual numa loja de essência. É, já é aquela coisa pronta, gostosa. É muito bom. Ah, do chegadinha do dia. Vamos lá. Lucris. Que alegria receber tanta coisa boa. Ai, que alegria receber tanto amor. Gente, nossa. Minha opção de vídeo é essa. Aqua Alegoria Pamplona Luna. Já ouvi dizer que é uma das melhores da linha. Abraços pra você, querida. Pro seu marido e pro Júlio. Ah, muito bem. Abraços dados, né? Um abração. Vou fazer sim, viu? Fofíssima, rumo aos 20 mil. Um abração, minha querida. Top perfumes surpreendentes Parfum. Lorena Aparecida. Amalfi uso tranquilamente. Uma delícia. O Iticofe é maravilhoso, mas não consigo usar por dias seguidos. Esse Italian Glut tá na minha mira. Cacacá. Esse Leclat não deu na minha pele. Eu até comprei um Decam do original e também nada. Ainda bem que dele só comprei o Decam original e da Parfum. Abraços, Claudinha. Que bom, né, minha querida? Que bom. Porque se não dá, não dá. Não é mesmo? Aí não tem jeito realmente. Um abração. Viviane Santiago. Claudinha 20 mil. E amei o vídeo. Como não sou dos docinhos, fico com a primeira leva fresca. Esse batom de cereja acho que usaria. Obrigada. Deus abençoe a todos. É, ele é um docinho fresco, né? Aquele que tem cheiro de balinha house, né, filha? Sim. Ele é um docinho fresco. Que é muito bom. Bem fresquinho, sim. Nossa, bem gostosinho, sim. Viu? Não é aquele que vai ficar um tempão na pele. Não é. Mas que ele fica uma coisa gostosa, né? Sim, é gostoso, sim. Fica geladinho. Um abração. Na chegadinha do dia, a Carolina Carvalho. Fale, por favor, do Sunflowers. Ah, já tem pedido. Vamos marcando quem quer. E vamos ver. Vamos ver. Um abração. Juliana Alves. Você está linda. Amo os doces. Beijo. Deus te abençoe. Muito obrigada, minha querida. Um abração. Amém. Amém. Na chegadinha do dia, Isabel, Cristina e Aia. Claudinha, quero resenha de todos. Mas, especialmente, do Sunflower. Por favor. Olha lá. Já tem pedido dois a um aí, hein? Vamos ver, gente. Vamos ver esse placar. Um abração. Agora, outro vídeo. O Aquavai, Bicou, que abacaxi é bom. Ah, pois é, gente. Gostoso, viu? É gostoso, sim. Porém, cadê o abacaxi desse bem-dito? Cadê a cremosidade do coco? Aquela coisa lactônica que a gente pensa que tem. Não tem. Ah, que pena. E a Rabi? Primeira e o Julinho. Ei, medalha. É ouro. A Rabi ganhou medalhinha de ouro? Ganhou. Olha. Vamos ganhar. Depois vai receber a medalhinha. Um abração. No vídeo. Ah, o UFC de 90, que é o Búlgari por fama. Aquele, gente. A Viviane Santiago. Claudinha, que notas interessantes. Amo essa proposta. Limpeza e elegância. Queria saber por que a Búlgari descontinuou ele. Grande pergunta, né, minha querida? Grande pergunta. Primacial, parabéns. Obrigada. Deus abençoe a todos. Claudinha, 20 mil. Amei, minha querida. Amei. Essa pergunta é aquela que não quer calar, né? Não quer calar nunca. Por quê? Por quê? Descontinuou um perfume desse. Um abração, viu? E a Rabi? Poxa, Claudinha. Pena que não dá pra sentir bem o abacaxi. Não. Mas tô curiosa nela. Beijos e Claudinha, 20 mil. Um abração. Não, mas ela é gostosa pro calor, viu, gente? Não é porque não tem que a gente não vai usar, não é isso. Só que não tem abacaxi. Quem comprou pensando no abacaxi, se decepcionou. Porque não tem abacaxi, é uma coisa verdinha, cítrica, lá no fundo. É uma pena. É uma pena. Mas é fresquinha, é gostosa pro calor, sim, viu? Só não tem abacaxi. É. Vai entender, né? Vai entender. Um abração. Ah, no vídeo da chegadinha. Viviane Santiago. Lindo esmalte. Marido fã número zero da Claudinha e nós do canal número um. Fã número zero. Um abração, minha querida. Julinho. Oba, tava doido pra saber suas impressões desse lançamento. Ah, então tá, minha querida. Tomara que eu tenha ajudado, né? Um abração. Ah, Viviane Santiago. No vídeo da chegadinha. CDD do ursinho. Claudinha vinte mil. Pois é, aquele ursinho carinhoso, né? Um abração. O Zilene N. Atrasada, mas cheguei. Ah, não importa, minha querida. Não importa, não. Viu? Um abração. Não tem problema. Só não ganhou uma medalhinha de ouro dessa vez, né? É, dessa vez não. No Búlgari por Fama. Vamos ver quem veio. Tenho que ler a mais. Zuleika. Quando um perfume define uma pessoa, quando pelo perfume se sente ou nos lembra uma pessoa ou um lugar, acho essa particularidade um afago na alma. Fragrâncias nos remetem a tantas coisas lindas, inesquecíveis e saudosas. Eu sempre sou transportada para um mundo que não vejo, não conheço, não sei definir, mas estou lá. Algo etéreo e sublime se apodera de mim e em instantes sinto todo o pulsar da vida. Olha que lindo. Muito lindo. Ah, como eu amo entrar em mim nesses momentos. Vivo os perfumes e os perfumistas. Hoje me deu vontade de escrever isso. Que lindo. Beijão gente linda e paz profunda em suas vidas. E ela mandou beijos e corações, estrelas, baleias, flores. Pois é, né? Zuleika estava inspirada, escreveu contas profundas aí. Coisas para a gente refletir, né gente? Olha isso. Muito, muito bonito, minha querida. Um abração. Julinho. Agora que entendi que o que sinto é lima, não senti nada de abacaxi. Deveria se chamar coco e lima fingindo ser abacaxi. Então, né? Pois é. Mas essa saidinha passa rápido e fica uma espécie de doce de coco com leite. Porém não muito doce. Estou usando, mas gostei mais do Aca Vibe e Jabuticaba. É, então. Esse é gostoso, Aca Vibe e Jabuticaba. Gostoso os dois para o calor. Fresquinho, adocicadinho. Sem problema nenhum, gente. Devia chamar isso mesmo. Lima fingindo ser abacaxi. É isso aí. Um abraço, meu querido. Coco e Lima fingindo ser abacaxi. É. Chegadinha do dia. Azuleica. Que coisa linda. Claudinha, isso é recebidão. KKK, amei. Fala de todos. Sou bem curiosa nesses da Guerlain. Julinho é menino arteiro mesmo. Muito. Amor de pessoa. Muito. Gente linda desse canal. Muito. Beijos e paz profunda sempre. Ah, minha querida, é demais, né? Um abração. Fabiana Murray. Pra mim ficou o carro do ovo. Tem calone nisso. Eu não gostei e dei pra mamãe que bota no lençol. Fui pelo abacaxi e achei foi ovo. É. Deu calone na sua pele, minha querida. Olha que coisa, né? Ficou aquático. Isso é mal, né? Que pena. Um abraço, viu? No vídeo do Bulgari Pour Femme F190 da Primacial, né? Da nossa querida Márcia, né? É um perfume que é para mulheres especiais. E colocou entre aspas que eu devo ter usado essa frase. Olha ao longe brevemente. Pessoas muito especiais. Eu corrigi. Coloquei mulheres, olhei assim. Ah, então tá. Então eu falei entre aspas. É um perfume que é para mulheres especiais. Aí eu olhei assim. Pessoas muito especiais. Pessoas muito especiais. E eu não achei o abacaxi. E eu não achei o abacaxi. Nem como coadjuvante. Tá mais pra figurante. E o coco. Passou longe também. Deveriam ter colocado igual nas embalagens de alguns alimentos. Podem conter traços de coco. Confesso que não virou queridinho, não. E o Julinho deu risada. E a Soraya Terra. Cacacá, ótima. Podem conter uma coisa, hein? Nossa. Podem conter. Um abração, viu? Ah, no vídeo chegadinha. A Érica. A Érica Farias, nossa querida. Eita, quanto cheiro para conhecer. Curiosa principalmente nos da Granado Ferro e nos da Calegoria. Aplausos. Obrigada. Júlio mandou beijinho. E Júlio veio e mandou beijinho também, né? Porque Julinho é um cavaleiro, né? Imagina. Um abração. E no mesmo vídeo, a Eula chegou e mandou flor, borboleta, coração e girassol. Ah, muito obrigada. Para todos vocês. Abraços. E a Fernanda Sabis que mandou um girassol. Abraços, minha querida. Tudo no mesmo vídeo. Um abração, viu? Elayne Viana. Eu só sinto o coco. Realmente abacaxi não sinto e sim o cheiro é de água de coco. Concordo. É, pois é, minha querida. Enfim, um abração. No vídeo, chegadinha do dia. Luciana junta. Que tudo receber uma chegada dessa. Enche os olhos. Pois é, minha querida. Você vê quanto amor. Quanto amor. Fiquei assim. E a cartinha, gente? Ai. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo, viu? Nossa, um abraço. Um abração. Julinho. Onde está o abacaxi? Chateado. Pois é, né? Cadê? 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 Um abração. É, no vídeo, chegadinha do dia. Marinete. Claudinha faz resenha do Sunflower. Eu tenho e queria saber suas impressões. Ao meu olfato lembra o escape. Será? Ela foi. Vamos ver, gente. Já tem voto pro... Acho que a maioria é pro escape e pros aqua... Aqualegoria, né? Tá... Acho que tá por aí, sim. Vamos ver, viu? Um abração. Maria Lúcia de Oliveira. Rumoso 20 mil. Ah, um abração, minha querida. Chegadinha do dia no vídeo e a Kátia Cardoso mandou um monte de coração. E Julinho veio e retribuiu dois coraçõezinhos. Um abração, viu? Soraya Terra. Só esqueceram isso? Ah, vai. Você reclama muito. Ká, 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 ká. E aqui tem mais um aqui. Da Soraya. É ironia, viu? Eu sei, minha querida. Já pensou? Você pede arroz, feijão e ovo, né? Aí chega lá e não vem nem arroz, nem feijão. Vem só ovo. Você fala, mas cadê o arroz e feijão? Ah, mas você reclama muito. Já pensou? Um abração, minha querida. Reclama muito, né? Hoje já se viu, né? Numa aqua vibe que era pra ter coco e abacaxi. Cadê o abacaxi? Cadê o coco cremoso daí? Propagando enganasa. Ah, a pessoa reclamou, né? Um abraço, minha querida. No vídeo, chegadinha do dia. Nina Lobato. Que caixa linda. Presente dos sonhos de todos que amam perfumes. Você merece, querida. Beijos com carinho. Ah, pois é, você viu? É carinho mesmo, viu? E vem Julinho mandando corações e aquele olhinho de coração. Abraço, abraço pros dois, minha querida. Um abração, viu? Zine. Poxa, que triste. Estava animado com esse, principalmente pela nota de abacaxi. O almíscar me interessa. Mas, sinceramente, sem o abacaxi eu não quero ele, não. Ah, meu querido, pra quem quer abacaxi eu dispenso. Vai pra outros caminhos. Um abraço a todos e rumo aos 20 mil, meu querido. Quem tá esperando abacaxi vai ser uma decepção, viu? Vai decepcionar, tá? Um abração. Gente, não sei se tá escutando barulho, é na praia, tá? Então, não sei o que que aconteceu. É, tá, se buzinaço, né? O que será? Eu não sei. Hoje é feriado aqui, eu não sei nem do que que é o feriado. Eu também não sei. Eu não fiquei nem sabendo. Enfim, no vídeo, chegadinha do dia. Amanda Streb... 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 Ah, é, sim. Amei os Granado Febo, aguardando resenhas. Olha lá, tem da Granado Febo também. Então, os pedidos aí, bem páreo a páreo aí, né? E Julinho mandou corações. Um abração, viu, minha querida? Zuleika. Família linda e amada. Beijos, Claudinha. Obrigada por estar aqui. Namastê. Ah, um abração, minha querida. No vídeo... Claudinha responde 503. Nina Lobato. Muito obrigada por responder minha pergunta. Eu sempre assisto seus vídeos. Você é muito especial. Minha querida, muito obrigada por ter escrito. Você não tem ideia de como cada comentário que vem é uma alegria. Adoro. Adoro esse momento. Adoro quando vocês escrevem. Ah, eu acho uma delícia. Continue escrevendo. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu sempre assisto seus vídeos. Você é muito especial. Tenha um sorriso contagiante. Muito obrigada. E, além de tudo, é muito simpática e carinhosa com seus seguidores. Ah, mas tem que ser. Tem que ser. Não tem como. É uma delícia conversar com vocês. É uma delícia essa interação que a gente faz. O que foi, filha? Vou pegar o carinhador. Ah, tá bom. Você é muito simpática com seus seguidores. Todo sucesso do mundo pra ti, você merece. Ah, muito obrigada. Seu canal tem um diferencial muito importante. Você responde seus seguidores. Ah, respondo mesmo, minha querida. É fácil questão. Alguns até pode demorar. Acontece de umas perguntas. Uns comentários ficaram perdidos. Aí a gente não entende por quê. Mas, quando vem pras mãos da gente, a gente... Que coisa, né? Deixa aí. Você responde seus seguidores. Cansei de fazer perguntas ou elogiar outros youtubers. E eles nem dão like no comentário. Minha querida, eu já passei, sabe? Nono branco assim até hoje. Eu já tive canal. Eu tava no canal, já. Já tava com o canal. Ainda no começo eu assistia alguns vídeos ainda. E fazia perguntas. Ou fazia comentários, sabe? E passou batido até hoje. Não responderam não, viu? Antes do canal também. Então, quando eu abri o canal, antes de ter o canal, eu falava. Nossa, se um dia eu tivesse um canal, jamais eu ignoraria um comentário. E eu falava. Se um dia eu tiver, eu vou responder todos. Todos realmente. No começo, todo dia eu respondia e zerava. Depois a coisa foi crescendo, né? Então, às vezes passa. Mas eu faço o possível pra responder todo mundo. E com todo carinho, com todo respeito, sim, viu? Parece que não dão a mínima. Você ganhou o meu coração. Ai, que linda! Seja sempre muito bem-vinda. Terá uma seguidora fiel. Deus abençoe você e sua família. Amém, minha querida. Amém, viu? Venha sempre conversar com a gente. A gente adora. Se você tiver ideia de vídeos, dicas pra dar pro canal melhorar. As dicas são sempre muito bem-vindas. Se alguém fez alguma pergunta que eu não soube responder. Ou fizer alguma pergunta que eu não souber responder. Você mesma pode responder se você souber a resposta. Pode fazer alguma pergunta. As outras pessoas souberem. Elas vão responder pra ajudar. A gente gosta dessa interação. É um grupo de conversa que a gente não tá presencial. Mas a gente tá unido aqui, né? Então, a gente gosta de fazer essas trocas. Cada dia a gente aprende um pouquinho com todo mundo. Venha fazer parte. O grupo é aberto. E pra quem gosta desse assunto, tá aberto. Cadeira cativa pra todo mundo, viu? Um abração. Fofíssima, rumo aos 20 mil. Ah, e a Patrícia Moreira veio conversar com ela, ó. Oi, querida. Te respondi lá no outro vídeo sobre o perfume Lacoste Sensueli. Qualquer dúvida, escreva. Ah, eu lembro do Lacoste Sensueli. É isso mesmo. Foi essa pergunta que ela, dessa daqui, que ela tá falando. Exatamente. Viu só como que é? Eu nem tinha visto a Patrícia Moreira respondendo. Viu? Tem resposta pra você lá. Dá uma olhadinha, tá bom? Um abração. Quem? A fofíssima. Fofíssima. Um abração pra ela também. Chegadinha do dia. Carol Carvalho. Claudinha, que bacana esse recebido. Um presentão. Já quero resenha de tudo, especialmente do Zaco Alegoria, que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Achei tudo lindo. Parabéns, Julinho. E aí veio Julinho com coração e um urso, né? Um abração, minha querida. Viviane Santiago. Claudinha, 20 mil. E aqui não tem essa com a vibe. Confesso que não gosto muito da nota de abacaxi. Obrigada. Deus abençoe a todos. Ah, tá. Você não gosta do abacaxi. Mas tem uns abacaxis que são muito gostosos. Aquele do Creed Aventus é muito gostoso. Eu, pelo menos, adoro. Desse novo, que não tem aquele fumaça, aquele incenso. Acho uma delícia. Mas tem gente que não gosta. E aí, tudo bem, né, minha querida? Um abração. E acabou. Acabou aí? Chegadinha do dia. Julinho. Oba, chegou. Aí tem perfumes e todo o amor e carinho do meu coração, que tá um vucu-vucu só. Olha lá, Jupira. Eu, vucu-vucu. E vamos de Alba Ramalho. Ai, ai, ai. Tem música, filha. Tem música? Tem música. Olha lá, ó. Eu vi ela cantando ao vivo essa música, viu? Um macacão, todo justo, todo lantejou lá branca. Um decote até aqui embaixo, aquele cabelo que ela usava bem cheio, assim. Um saltão bem grande, bem... Nossa! E ela ia de um lado pro outro do pau, cantando, assim. Lembro bem. Patrícia Moreira. Julinho, você arrasou. Ursinho generoso. E Julinho pra ela mandou beijinhos também. Ai, um abração pra vocês. Gente, eu vou parando por aqui, viu? Um abração pra todo mundo. Muito obrigada por terem mandado todos os comentários. Continuem comentando pra poder continuar existindo Claudinho Responde. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.